Salve galera! Beleza? Tudo certinho com vocês? Eu sou o Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje tá um dia xoxo, mano. Um dia chuvoso que deixa todo mundo de mau humor. Com uma única exceção, a não ser que você seja um proprietário de um 350 ou um 370Z. Aí com certeza você deve estar com um sorriso de orelha a orelha como eu tô. A chuva deixa o carro todo sujo, mano. Por que que é tão legal andar na chuva com carro? É porque ele é tração traseira, né? Vocês não podem esquecer disso. E a chuva deixa tudo muito liso, escorregadio, excelente pra dar umas brincadinhas e fazer uns drift, mano. E no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou fazer, galera. Eu vou dar um rolezinho na chuva, só que não vai ser com o meu 350Z não de drift. Vai ser com o 370Z, é isso mesmo. Eu acho que eu nunca gravei um vídeo fazendo drift com ele, até porque eu tenho um pouquinho de medo, assim, é um carro mais original. Mas hoje eu vou mostrar por que que tanta gente, assim como eu, é apaixonada nesse carro. Afinal, o 370 e o 350 não são os carros mais fortes que existem, né? Na verdade, eles são até meio manco. Ou seja, ele não é o melhor carro em nada, a não ser diversão, mano. O Zeto é um carro muito divertido de guiar. É um carro que sai fácil de traseira. É um carro muito gostoso. E hoje vocês vão entender por que que eu sou apaixonado nesses carros. Então bora pro Speedway, né? Porque afinal eu não vou andar na rua fazendo besteira, né? A gente vai lá pra pista, mas vai ser divertido demais. Bora lá! O grande problema, galera, é que andar na chuva com esse carro dá uma vontade de sair de lado toda curva, mano. É bizarro. Parece que tem um demoniozinho aqui na orelha falando, sabe? Aí sai de lado, faz drift, faz drift. Mas não é bem assim, né? A gente não dá pra ficar fazendo drift na rua toda hora, a hora que quiser. Porque é perigoso, né? Tem os pedestres e tal. E também não seria legal também ficar incentivando vocês a fazer essas merda na rua, né, mano? Então por isso que a gente tá indo lá no Speedway, que é o local oficial de treino. E, mano, já que tem chuva não tem ninguém lá, né? Porque kart não anda na chuva. Agora se liga o limpador de para-brisa. Que maravilha que tá do meu carro. Olha o barulheira, mano. Que bizarro. Caraca, meu. Que desgraça isso aí. O carro fica tanto tempo parado que as palhetas até ressecar, mano. Mas ainda bem que agora eu tô saindo mais com esse carro. Tô aproveitando mais ele, né, cara? Porque não adiantava. Tinha esse carro que ficava parado na garagem. Agora a gente vai gravar bastante vídeo, mano. Vamos parar pra abastecer aqui, que o tanque já tá aqui. Um quarto apenas. E o Z é beberrão, galera. Cês não tem ideia, mano. Aceleradinha aqui, o bicho já vai meio tanque pro saco. Ok. Gasolina. Bem, chegamos aqui no Speedway. A pista tá toda molhada. Isso significa que não tem ninguém andando, né? Porque kart não anda na chuva, a moto não anda na chuva. A pista é só nossa. Porém, né, o carro ele vai dar uma sujadinha, mano. Cês se lembram que eu pintei a roda de branco do Z, né? Olha como é que ela tá já. Tá toda encardida já a roda, mano. Olha só, galera. Mas eu já tava meio cansado dessa roda. Então depois até acho que vou tirar essa plotagem branca, mano. Não sei se ficou muito legal, não. Aí já enjoei dela. Vou arrancar fora. E é isso que é o bom do Plast Deep, né? Porque cansou, só tira fora. Todo molhado. Mas não tem ninguém. Isso é bom. A gente tem a pista livre. Eu tô olhando mais ou menos o traçado que eu vou fazer, porque o que acontece? Aqui no Speedway, né? Além de drift, além de kart, eles também têm uma pista de arrancada. E nessa pista eles colocam um produto chamado VHT. Esse produto serve pra dar mais grip pros carros na arrancada, né? Ou seja, ele é um negócio bem gosmento, assim, que o pneu gruda demais. Porém, na chuva, o efeito é totalmente contrário. Parece sabão, assim. Na verdade é pior que sabão. O VHT na chuva fica muito escorregadio. E se passar por cima um pouquinho rápido, galera, o carro fica totalmente sem controle. Então toda essa reta que vocês estão vendo aqui, ó. Que é onde é feito as arrancadas. Eles têm esse produto. Daqui a gente não vai conseguir ver diferença nenhuma. Mas se eu simplesmente der uma acelerada ali, galera, o carro ele fica absurdamente sem controle. Parece que eu tô numa pista cheia de óleo diesel, assim. Então a gente vai ter que ter um cuidado especial pra não passar com o carro fazendo drift. Por aqui, na verdade, não pode nem passar muito rápido. Eu sempre falo que eu não gosto de fazer drift com o 370 porque o pneu traseiro é muito caro. É um pneu 19, 295. É uma medida muito difícil de achar. Até por isso que ele é caro. Mas como hoje tá chovendo, o pneu a gente brinca que é infinito. Ou seja, não gasta pneu. Gasta muito pouco. Dá pra gente brincar à vontade sem se preocupar em gastar pneu. Então, sem enrolação, bora entrar no 370 pra gente começar a brincar de drift. A chuva vai ser muito top. É isso aí. Então, galera. Hoje vai ser um videozinho mais, tipo, brincando com o Zé, entendeu? Não dá pra comparar esse Zé com o meu outro. Porque lá é um carro de pista. É um carro, né, já preparado. Tem um diferencial blocado que é uma parada muito importante. que funciona de uma forma bem simples. Ele trava as duas rodas traseiras, né, pra girarem ao mesmo tempo. Isso faz uma diferença absurda no drift. É completamente diferente a tocado de um carro com diferencial blocado com um carro normal. Tem também suspensão no meu carro, que nesse carro é original, né? Então, tipo, já é uma suspensão preparadinha. Mas... Cara, é muito gostoso esse carro, mano. Então, a suspensão desse carro já é mais original. E outra coisa, aquele carro tem kit ângulo, pessoal. O que significa isso? A roda vira mais. Esse carro é original. Então, vira como qualquer outro carro, né? Original, assim, vamos dizer. O carro fica... Ó, isso que vocês estão vendo, esse barulho, mano, o que acontece? Eu desligo o controle de tração do carro, mas ele ainda tem um controle de tração pra proteger. No caso, isso só desliga se eu tirar um fio, se eu desconectar um fio do módulo. Tem que desmontar todo o painel. Não é uma coisa muito difícil de fazer. Dá pra fazer. Porém, hoje, como, né, a chuva apareceu do nada, mano, não deu tempo. Vou puxar o freio de mão aqui e vocês vão ver. É nítido como o carro tenta segurar. Ele dá umas travadas, a gente sente a roda travando do carro. E isso incomoda no drift, mano. Mas, né, dá pra brincar. Ó, esses barulhos que vocês estão ouvindo, mano, é o freio tentando segurar o carro. E eu não consigo falar pra ele. Galera, eu não quero que vocês controlem meu carro, mano. No 350 existia o modo limbo. O que que era isso? Ele entendia que você queria brincar e ele simplesmente desligava todo o controle de tração. Nesse carro eu não sei se isso funciona, não sei se isso existe ainda. Mas, é uma coisa que a gente vai descobrir. Opa, op, op. Opa, op. Olha como tenta segurar o carro, mano. Galera, eu tava olhando na internet e aparentemente se desligar o fusívelzinho ali do controle de tração desabilita tudo. Então eu vou procurar esse tal de fusível aí pra ver se a brincadeira fica mais divertida. Olha que bonitão o motor do Z. Deve estar por aqui. Tem uma caixa de fusível aqui. Vamos procurar se tá aqui, VDC. Achei aqui, ó. VDC, mano. Agora a gente precisa achar aqui. Então aparentemente esse fusível aqui, ó. Aqui vem tudo junto, velho. Esse é o fusível original. Então eu tive que comprar dois fusíveis novos aqui pra substituir. É três juntos. Aí não rola. Agora sim, rapaziada. Desligou tudo aqui também, mano. Acendeu todas as luzes do bagulho, velho. Agora vai dar pra fazer uns drift massa, tá ligado? Porque antes tava zoado, mano. Vocês viram. Toda hora o freio segurava. Oita, que apertado. Agora sim, rapaziada. Agora não tem mais. Vamos ver. Vamos puxar o freio de mão aqui. Ver se ele vai encher o saco agora também. Apá. Agora sim. Olha lá. Mano, agora o bagulho tá bom, velho. Tá bom. Rodou. Mano, agora sim o bagulho é massa, velho. Antes não tinha essa... O carro não era tão solto, mano. Agora sim. Agora, velho, dá confiança de fazer drift aqui no carro, velho. Eu tenho medo de fazer drift nesse carro, mano. Porque se bater o prejuí é grande, tá ligado? Ainda que aqui é pneu e tal, tipo... Só arranharia, talvez. Mas mesmo assim, mano, eu não tenho muita coragem, não. Mano, o carro fica muito mais na mão. O controle fica totalmente a cargo do piloto. Não tem nada que possa interferir. Não tem freio, ABS, não tem controle de tração, controle de estabilidade. O carro fica muito melhor. Mano, o carro fica muito mais fácil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti